Olá, aula D! Aqui, ó, conhece a Pitty? Pesa atenção que a Pitty vai dizer pra vocês aí agora, ó. O que foi, Pitty? Ela disse ding-ding. Essa é a Pitty, ó. É a cadelinha da aula D. Tadinha. Te adotou ela aqui porque ela sofreu maus-tratos, né? Tá vendo aqui, ó. Tá velhinha já, tem olho igual a tua avó que fica vendo o Rodrigo Faro no sofá. Dormindo, pensado se ela morreu ou não. Tá aí a Pitty, ó. A gente cuida dela aí, né, Pitty? Quando ela quer descer, porque ela me odeia. Muito bem. Vamos lá, gurizada. Tá mais uma aula, então. Nunca esquecendo o nosso mantra, né? Ó, nossas hashtags. Tem que te inscrever no canal, ativar o sininho lá, pra poder estar sempre ligado em cada nova postagem. E não esquece, né? Antes de mais nada. É pecado não fazer isso aqui, ó. Não entrar no Instagram e seguir lá o Marcito Castro, porque lá tem, né, as aulas, as atividades. Depois, no final, vou falar um pouco sobre o meu canal também, pessoal ali. Mas mais pra frente. Olha a aula de hoje aqui, tá? O Vargas, então, morreu. Vocês viram, né? E não comentem, tá? Não comentem. É uma coisa muito de energização, pra mim. É complicado. O Vargas morreu. E olha o título da aula de hoje. Entre Vargas e JK. Os presidentes que pouca gente ouviu falar. E é mais ou menos por aí. Por quê? Porque, já ouviram falar do Carlos Luz, do Café Filho e do Daniel Ramos? Dificilmente. Então, geralmente na escola, né? No cursinho e tal, a gente sempre faz assim, né? Vargas e aí vai pro JK, depois vai pro Jânio Quadros e pro Jango. Só que entre o Vargas e o JK, houve três presidentes ali que assumiram rapidamente até que a eleição de JK se consumasse e ele tomasse posse. Lembra que o Vargas, ao se suicidar, evitou um golpe no Brasil. E olha só. Aqui, nesses dois anos, entre 54 e 56, quase de novo que um golpe. Provocado pelas elites liberais, pelo pessoal do exército, da escola superior de guerra, daquele pessoal mais golpista de Guerra Fria, tentavam planejar junto com a UDN. O pessoal meio ligado lá ao Carlos Lacerda. E o que vai acontecer? O Vargas morre. Aí assume o vice aqui, né? O Brasil tem uma vocação pra vice, e eu vou te contar. Uma vocação pra golpe, agora parou, né? Antigamente assim, agora não acontece mais isso. Bom, o Café Filho, o que é? Ninguém sabe o que é o Café Filho, tá? O Café Filho, o cara lá do Rio Grande do Norte, que era vice do Vargas, assume então. E o Café Filho, ele tinha uma política econômica diferente da política do Vargas. Ele era mais liberal, não era nacionalista. Então a primeira coisa que ele faz já é abrir a torneira aí pras empresas estrangeiras poderem ter acesso ao Brasil e ter esse vigo com o capital de fora. Inclusive tem lá a Instrução 103 da Superintendência da Moeda e do Crédito, onde com esse documento, com essa atitude, ele libera então pra que as empresas possam ter mais facilidade de jantar no Brasil. Diferente do Vargas, que tinha aquela pecha nacionalista. Mas você sabe, né? Guerra Fria, isso é complicado. Mas o que mais marcou a campanha do Café Filho foi que, desculpa, o governo dele, foi que durante o seu mandato pequeno houve a campanha eleitoral, houve as eleições pro presidente novo. E quem é que venceu? Juscelino Kubitschek, o mineiro. E esse Juscelino Kubitschek, ele era, de quê? O Juscelino Kubitschek, o de Zada, ele era dessa linha aqui, PTB, PSD, que eram as legendas ligadas ao varguismo. Então aquelas elites, aquele grupo mais à direita liberal, que queria já derrubar o Vargas, não via com bons olhos o JK assumindo. E qual foi o grande motivo, o grande pretexto? Ah! Ele, pro segundo convocado, deu uma defesa de 6%. Então, tipo, não tem legitimidade, ele acabou assumindo com poucos votos, não pode assumir. Na verdade, era uma tentativa de não deixar ele tomar posse pela estrutura partidária que ele tinha, pela aquela coisa varguista que ele representava. O que que fez o presidente ali? Meteu uma de Neymar, né? Ah, meteu lesão. Até hoje não sabe o que aconteceu, mas saiu mancando. Tô mal de saúde, tô com problema do coração. E o Café Filho se afasta do governo, vendo o que ia acontecer. Podia dar treta. Quem é que assume daí? Dentro da Constituição, não estando vice-presidente, assume o presidente da Câmara de Deputados. Carlos Luz. E o Carlos Luz era da UDN. Ele era daquela oposição. E já estava articulando um golpe também, pra não deixar o JK assumir. Então percebam, nesse pequeno período de tempo, foi muito conturbada a história do Brasil. Porque o Vargas, obviamente, quando cometeu o suicídio, houve uma comoção popular. Os militares sofreram a represália da população, a UDN, o Carlos Lacerda, e aí se acomodou por um tempo. Mas com a vitória do JK, voltaram os ânimos golpistas a se acirrar. E olha que coisa mais irônica. A gente meio que aprende no Brasil, até pela história recente, né? Os militares, golpistas, que são antidemocráticos. Isso é um clichê. Não dá pra generalizar. Porque, por exemplo, o ministro da guerra, o Manechal Henrique Teixeira Lotti, que depois vai ser ministro da guerra também no governo do JK, um grande militar, ele era legalista, ele era pela Constituição. O que ele fez? Ele percebeu os rumores de que o golpismo estava se concretizando para evitar a posse do JK. O que ele faz? Ele dá um golpe. Ele usa o exército e a força que tem e derruba o presidente. E tem uma coisa meio louca, assim, meio fumada no Brasil. Foi um golpe para evitar um golpe, que é chamado de golpe preventivo. Então percebam, em 55, em novembro de 1955, houve um golpe articulado por um militar para manter a Constituição. Então no Brasil tudo é golpe. Golpe para derrubar o presidente e um golpe para defender a democracia. Então foi o golpe preventivo do Lotti. E esse cara era tão pela Constituição que não foi ele que assumiu o poder na presidência. Ele garantiu a Constituição. Se o vice não governa, governa o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não governa, o que vem? O presidente do Senado, que era o Nereu Ramos. Que, na verdade, aqui, né, gente, era só uma figura democrática para ficar no poder até o JK conseguir ser empossado. Então qual foi o papel do Nereu Ramos após o golpe preventivo de Lotti? Apenas manter a constitucionalidade, a legalidade do Brasil para que o presidente eleito pudesse tomar posse. Em 56, tomar posse um cara posudo, galanteador, que se tivesse o Tinder, a tia, a trotterona ia dar mético ele lá. O cara que foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, o presidente bossa nova da classe média, Juscelino Kubitschek. Que, aliás, vai transformar a capital do Brasil em Brasília. Beijo do Marcito, até o próximo vídeo. Aliás, lá para fechar, sigam lá no canal, ó, que eu tenho um canalzinho no YouTube também, Marcito Stand Up Castro. Então depois de ver um vídeo pesado desse, entra lá e dá umas rezadas. Estou fazendo stand up, já pensou em ficar famoso? E um dia ir na tua cidade, ir fazer um show. Minha mãe disse, né, seja famoso, meu filho. Eu falei, como assim, mãe? Que método, que tipo de famoso quer que eu seja? Eu quero que tenha um perfume da Jequiti com o teu nome. Então eu quero fazer isso. Então me ajudem, tá? E aí não esquece de inscrever na aula D. Até o próximo vídeo. Beijo do Marcito. De que dia em?